Música Aconteceu no último sábado a inauguração da ciclorrotas Esconderijo do Sol com 38 km e Horizonte Perdido com 26 km. A ação é uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Araçoiaba da Serra em parceria com o Arranjo Produtivo Local APL Agrotec, a Universidade Federal de São Carlos, o Fiscar, o Turesp, Sebrae e o Parque Tecnológico de Sorocaba. Esse projeto busca agregar valor para os produtores rurais aqui de Araçoiaba, pois identificamos que já havia um conjunto representativo de ciclistas no território e nós então entendemos que isso pode estimular o turismo aqui, e dadas as belezas cênicas, os grandes atrativos que a gente tem aqui e tudo isso pode e deve ser estimulado. Foi instalado na Praça Coronel Almeida um tótem com as informações sobre as ciclorrotas. E para os ciclistas que aqui passarem, você pode acessar o QR Code que está aqui para obter mais informações sobre essas rotas. Hoje, Araçoiaba da Serra ganha duas ciclorrotas, ciclorrota Asconejo do Sol e Horizonte Perdido. Vai levar o ciclista conhecer as áreas rurais do município, passando por pontos, paisagens, fomentando saúde, bem-estar e acima de tudo o empreendedorismo no nosso campo. Então vem Araçoiaba da Serra, ciclorrota Asconejo do Sol e Horizonte Perdido, você vai gostar. Então vem Araçoiaba da Serra, ciclorrota Asconejo do Sol e Horizonte Perdido.